Com o avanço da imunização no município e o declínio nos casos de contaminação e mortes e depois de atingir 70% dos trabalhadores e moradores locais, com as duas doses da vacina, a Prefeitura de Ipatinga publicou esta semana o Decreto 9.862, que revoga os decretos anteriores e passa a flexibilizar o uso de máscaras em locais abertos no município de Ipatinga. O acessório continua sendo obrigatório no transporte público coletivo, transporte individual de passageiros por aplicativo e também nos táxis da cidade, além de estabelecimentos comerciais, indústrias e as áreas comuns de condomínios, por exemplo. O titular da Secretaria de Saúde, Kleber de Faria, diz que no município, o cenário de baixo risco de contaminação da Covid-19, graças à velocidade da aplicação da vacina e algumas medidas adotadas pela administração no enfrentamento da pandemia, resultou nessa flexibilização. E para definir esse tipo de processo, a Secretaria de Saúde de Ipatinga realizou um estudo, um estudo aprofundado em relação à queda do número de casos de contaminação. Especialistas da área também deixam a advertência que ainda é preciso tomar certos cuidados, já que o vírus continua circulando em diversos ambientes. A situação é de relativa estabilidade em Ipatinga diante do avanço da vacinação. De acordo com o município, até o momento do decreto, 348.222 doses de vacinas foram aplicadas em Ipatinga. 186.980 de primeira dose, 146.649 de segunda dose ou dose única. Há ainda mais de 14 mil doses de reforço aplicadas em Ipatinga. Há ainda mais de 14 mil doses de vacinas foram aplicadas em Ipatinga.